Tô com a ligeira impressão de que o Fight Night desse sábado tá voando abaixo do radar da maioria dos fãs de MMA Porque além de possivelmente ser o melhor Fight Night do ano, ele tá tão bom, recheado, que supera até alguns pay-per-views Olha, você tem Kevin Holland contra Darren Stewart, luta interessantíssima no peso médio Mackenzie Derne contra Randa Marcos, luta de vida ou morte pro brasileiro Johnny Walker contra o super-homem Ryan Spann O Hansat Kimaev encontrando Gerald Mirchart antes da já agendada luta com Demian Maia Tem também Donald Cerrone vs Nico Price, os dois estão em má fase, mas o casamento é divertidíssimo, trocação pura E pra finalizar, Tyron Woodley contra Kobe Covington, luta chave na categoria até 77kg entre dois ex-companheiros de treino que se odeiam E com tantas estrelas assim, ex-campeão linear, ex-campeão interino, cara que já disputou o cinturão várias vezes Quem tá roubando a cena é o novato E sim, me refiro ao Lobo da Chechene, aliás, acompanhando os sites gringos, passa a impressão que a Hansat Mania Que começou lá na Ilha da Luta não acabou até hoje Aí você me pergunta, como num card com Tyron Woodley e Kobe Covington, caras que fazem tudo pra sugar a sua atenção Alguém que nem fala inglês muito bem fica em evidência Diria que por uma série de fatores, incluindo aqueles que não se explica, como carisma, o popular fator X que ele tem Já começa pelo feito inédito, de vencer duas lutas em duas categorias diferentes em menos de um mês Aplicando uma centena de golpes e absorvendo apenas um Isso por si só já explicita que estamos falando de um cara diferenciado, que dedicou toda uma vida aos treinos Ainda tem o inglês quebrado, o sotaque, o uso das exatas mesmas palavras e o jeitão provocador de um dos caras mais populares Em atividade no UFC, Habib Nurmagomedov Os dois são wrestlers muçulmanos e vêm da exata mesma região, Cáucaso do Norte Naguestão e Chechênia são vizinhos Então as semelhanças já criam uma comparação automática no subconsciente do fã Será que vem aí mais um russo campeão dominante? Aí agora o cara, ao invés de botar a viola no saco e relaxar Pede pro Dana White mais uma vez duas lutas em um mês Com 84 e 77 quilos, enfrentando um nível de competição muito superior E o patrão, que não é muito de desenrolo, de testar novos formatos, topa E diz o seguinte Só topei porque é ele, e ele é diferente Aí na coletiva de imprensa, enquanto Woodley e Covington focam em pautas políticas e sociais O lobo focou em luta e gerou diálogos interessantes Tanto com o super popular Donald Cerrone, quanto com o adversário Gerald Michardt Disse que gosta muito do cowboy, mas que também vai amassá-lo na sequência Depois até tirou uma foto com o cara Comparou Michardt com Artem Lobov, amigo íntimo de Conor McGregor Porque os dois tem muitas derrotas na carreira E lembrou que mesmo sendo faixa preta de jiu-jitsu O Michardt foi finalizado pelo Jack Hermanson, também sueco, que não é faixa preta Essa última parte incomodou bastante o americano, que deixou a seguinte manchete Se você me finalizar no sábado, eu arranjo uma faixa preta e te dou Depois o Kimaev quase saiu na mão dentro do hotel com Kevin Holland Porque disse que confundiu ele com um funcionário do hotel e mandou o cara limpar o seu quarto E também o próprio Michardt disse que quase teve uma briga generalizada de galeras dentro do hotel Porque o Kimaev foi lhe dar um apavoro por estar falando demais Ou seja, se o cara tá com um ego grande desse jeito, com duas lutas no UFC Imagina como vai ficar se essa nova aventura for bem sucedida E olha só que ponto chegou O Stephen Wonderboy Thompson, número 6 do ranking Disse hoje que está de olho e pensa em desafiar o Kimaev E por quê? Porque o cara tá fazendo muito barulho, só se fala nele E repito, tem só duas lutas no UFC E claro, pra seguir com todo esse hype, confiança e convencendo o público O Lobo precisa de resultados Pra começar, o peso médio não é a sua principal categoria E o Michardt não é trouxa Já finalizou 23 homens no MMA E Maiev ser favorito nas casas de apostas na proporção de 4 pra 1 me parece um exagero E depois quero ver como fica com ele se embolando no chão com o Demi Amaya E tudo isso tem início nesse sábado Por isso não percam o Fight Night, que tá bom demais E como sempre pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acham sobre o Lobo, que tá com uma marra de campo Será que ele vai continuar tirando onda contra o Michardt rodado veterano Com bagagem no maior evento do mundo? O Michardt tá repetindo Ele ainda não lutou com ninguém Que desse resistência, que fosse uma oposição de credibilidade Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Ontem eu falei sobre o Michael Chandler Ex-campeão do Bellator, que assinou com o UFC E já será o substituto da luta principal do UFC 254 Habib Nurmagomedov vs Justin Gaeth Valendo o cinturão Chega com uma moral enorme e furando a fila de uma galera Eles clicam aqui do lado pra ver se faz sentido Um grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima Tchau 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 Tchau